Fala pinguim, Hacker Linux na área. Ou você não é um pinguim ainda, ou é um pinguim por obrigação, não é mesmo? Por quê? Ganhou, comprou uma máquina que veio com um sistema Linux, mas está perdido aí, não está sabendo utilizar, está com um sistema difícil aí. Bom, através desse vídeo eu vou te ajudar para que você venha, poder usufruir aí do seu sistema numa boa, da sua máquina numa boa, e ter de fato um sistema Linux que seja fácil para alguém que está chegando agora no mundo Linux. Por quê? As fabricantes de computadores, geralmente, elas pegam um sistema Linux qualquer e colocam só para não vender a máquina com Windows, porque senão eles têm que pagar um royalty, um valor para a Microsoft e isso acaba sendo repassado para o consumidor. Às vezes aí um valor de 300, 400, 500 reais ou até mais, dependendo da negociação da fabricante com a Microsoft. Então, para não entregar uma máquina ali com tela preta, sem sistema operacional, eles pegam qualquer sistema Linux e colocam ali. Mas não quer dizer que esse sistema Linux seja um sistema fácil para você que está chegando agora no mundo Linux. Então, através desse vídeo, eu vou ensinar a você como você instalar um novo sistema mais fácil de usar, como o PupOS ou o próprio Linux Mint ou até mesmo o Ubuntu. Através desse método, você vai conseguir usufruir muito melhor do seu notebook, você vai estar com um sistema que não pega vírus, que é rápido, que é fácil de customizar, de instalar aplicativos, porque tem uma loja de programas para você fazer instalação de programas aí sem nenhuma dificuldade. Então, me acompanha aqui nesse vídeo. Mas eu já adianto que, para isso, você vai precisar ter um pendrivezinho de pelo menos 4 GB. Porque se você tiver um pendrive de 2 GB, não é todo o sistema Linux que dá para instalar com um pendrive de 2 GB. Como a sua máquina já veio com o sistema Linux, não vamos precisar configurar BIOS, nada disso. A gente só vai preparar um pendrive com outro sistema Linux mais fácil de instalar, plugar nela e dar o boot aí para a instalação. Beleza? Então, me acompanha aqui nesse vídeo. Bom, primeiro de tudo, você precisa abrir o navegador aí do seu notebook, do seu PC. E pode ser do PC com o Windows, entendeu? Ah, meu notebook está muito ruim aqui com esse sistema Linux que veio, não estou usando ele. Estou usando o PC daqui de casa, estou usando uma máquina emprestada, seja o que for. Ou ele dá aí para abrir o navegador, abre o navegador. Nós temos aqui o Linux Mint e o PupOS e o Linux Lite. São três sistemas que eu vou passar aqui para você e você vai escolher um. Esse aqui é o Linux Mint. Esse aqui é um sistema que eu acho ele muito bonito, é lógico. Ele não vem por padrão assim. Ele vem conforme essa foto aqui. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como deixar ele assim, bonito, assim, desse jeito. Então, é fácil. Não tem nenhum problema, tá? E aí eu organizo aqui ele pelas notas e tudo mais, né? Então eu gosto muito do Linux Mint. Só que o PupOS também é um excelente sistema. O PupOS é esse sistema que eu estou mostrando para você agora. Ele também é altamente customizável, tem vários atalhos, tem muitos recursos. Eu fico revezando entre o PupOS e o Linux Mint. Os dois se equivalem. Você vai escolher o que você achar mais bonito, o que você preferir nesse momento. Escolhe um aí. Qualquer coisa, joga um cara ou coroa aí. Tira o paro ímpar, escolhe um e você vai instalar. O que você vai fazer? Definir o sistema que você vai utilizar. Você vai clicar aqui em Download, tá? O Linux Mint aqui, você tem a versão Cinnamon, que eu gosto muito. É essa versão aqui. Se você quiser customizar ele desse jeito, faz o download dele. É só clicar aqui. Clicou aqui em Download, ele vai abrir essa outra página. Se você clicar nas outras também, vai ser a mesma coisa. Você vai fazer o seguinte, você vai descer aqui e você vai procurar aqui as bandeirinhas do Brasil. Desceu aqui com o mouse. Por quê? Aqui ele vai puxar de um dos servidores aqui do Brasil. Então, vai fazer um download mais rápido. Você pode escolher qualquer um desses. A UF de Mato Grosso e por aí vai. Eu vou clicar aqui em São Carlos. Clicando aqui em São Carlos, você vai colocar aqui em salvar arquivo e vai dar um OK. E aí ele vai começar a fazer o download. Se você vir aqui, você vai perceber que o download começou. Aqui no meu caso, oito minutos para fazer o download. Mesma coisa aqui, aqui era o PupOS. E aí o que acontece? Se você utiliza uma placa de vídeo AMD ou Intel, você vai clicar nesse primeiro download aqui. Se você tem uma NVIDIA aí no seu notebook, no seu PC, você vai clicar aqui. E aí ele vai começar a fazer o download aí da sua NVIDIA, do PupOS aí, que tem o suporte já, já vai instalar o Drive NVIDIA aí para você utilizar para os jogos, para tudo mais. Beleza? Então, AMD ou Intel, essa primeira opção. NVIDIA, essa segunda opção. OK, mesma coisa. Vai clicar aqui. Ó, clicou aqui. Ele vai vir aqui, vai dar essa opção. Você vai clicar aqui em salvar o arquivo. Ele já vai começar aqui o download. E por que eu coloquei aqui o Linux Lite? Eu coloquei ele por causa do seguinte. Existem pessoas que só tem um pendrive de 2 GB. E nesse caso, a única ISO aqui menor do que 2 GB, desses três aqui, é o Linux Lite. E aqui você vai ver os valores, mas na verdade, ele não é pago. Você não tem que pagar para fazer o download dele. Isso aqui é uma forma de, se você quiser ajudar o projeto, você coloca aqui um valor e ajuda. Mas se não, se você não tem nada, você clica aqui em zero, tá? E aí você clica aqui em download. Que aí já vai aparecer aqui para você fazer o download. Mesma coisa. Você vai clicar aqui em download. Ele vai te dar a opção aqui, ó. De fazer o download via torrent, os 64 bits aqui. Eu clico aqui em 64 bits. Ele abriu aqui uma outra página para mim. E aqui, ó. Salvar o arquivo. Eu vou clicar aqui em salvar. E ele vai começar a fazer o download aqui sem problema nenhum. Ok? Eu vou parar aqui de novo. Porque eu não vou fazer o download porque eu já tenho as ISOs. Mas no seu caso, você não vai parar. Você vai esperar ele concluir aqui. Concluído o download, o que você vai fazer? Você vai procurar aí no seu sistema Linux, um programa chamado Discos. Você vai no menu dele. Normalmente ele vai ter um menu. Ele pode estar diferente, mas ele vai ter um menuzinho com o campo de pesquisa. Você vai procurar esse programa aqui. Discos. Você vai clicar nele. Clicando nesse programa, você vai plugar o seu pendrive aqui nessa máquina. No seu computador, no seu notebook, aonde você está escolhendo aí para fazer a instalação. Plugou ele aí na porta USB. O seu pendrive vai aparecer aqui do lado. Ó, e no caso aqui ele até abriu porque ele tem uns arquivos aqui que eu fiz. Uns adesivos e tal. Tá? Deixa eu fechar. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó. No meu caso é um pendrive Sony. Eu vou clicar nele e o que eu vou fazer? Tá vendo esses três pontinhos? Dependendo do seu sistema, vai aparecer uma caixinha aqui. Mas é sempre do lado aqui, do botão aqui de minimizar, maximizar ou fechar a janela. Você vai clicar aqui e você vai clicar aqui em formatar o disco. Clicou aqui em formatar, você vai clicar aqui de novo em formatar. E ele vai perguntar, você tem certeza que você deseja formatar? Então, se você tinha algum arquivo aqui nesse pendrive, tira ele, põe em outro lugar, coloca no celular. O celular costuma servir como pendrive também. Você pluga o celular via cabo USB. Ele abre uma pasta e você consegue salvar arquivos nele. Então, salva tudo em outro lugar para você não perder os arquivos. Tá com tudo salvo? Clica aqui em formatar. Você vai esperar ele terminar de formatar. Quando ele terminar, ele vai estar aqui, espaço livre. Eu vou clicar aqui em mais, para ele criar aqui uma partição no meu pendrive. Vou clicar aqui em próximo. Vou colocar um nome aqui. No meu caso aqui, eu vou colocar Hiker. Ou vou colocar aqui Linux. Linux bootável. Bootável. Aqui é o pendrive bootável aqui. Ele nem coube tudo aqui. Então, eu vou colocar aqui bootável. Pronto. Eu vou deixar aqui mesmo como fátil. Não vou mudar isso. E vou clicar aqui em criar. Cliquei em criar. Vou esperar um pouquinho. Ele está criando aqui um sistema de arquivos. Porque eu formatei. O meu pendrive ficou vazio. E pronto. Já criou. Agora, eu vou clicar aqui de novo. E eu vou clicar aqui na opção restaurar a imagem de disco. Clicando aqui, vai abrir essa outra janelinha. Eu vou clicar aqui onde está nenhum. E vou procurar aonde eu fiz o download do meu sistema. No meu caso aqui, na pasta de downloads. Você vai clicar aqui na ISO que você fez o download. Seja do Linux Mint ou seja do PupOS. E você vai selecionar ela e vai clicar aqui em abrir. Clicando aqui em abrir. Você vai clicar aqui em iniciar restauração. Clicando aqui, ele vai perguntar. Você tem certeza que você deseja gravar a imagem de disco no dispositivo? Você vai clicar aqui em restaurar. E aí ele vai pedir a sua senha. A senha que você definiu aí como root. Como administrador do sistema. Você vai digitar ela. E vai dar aqui um autenticar. E pronto. Ela vai começar a fazer a criação da ISO aí para o seu sistema operacional. Para criar um mutável. Quando terminar esse procedimento aqui. O que você vai fazer? Você vai esperar que com calma ele terminar. Você vai deixar o seu pendrive plugado aí no seu notebook. Na sua máquina. Você vai desligar ele com o pendrive aí. Onde você quer instalar esse sistema Linux. Bom, então aqui com o pendrive plugado. No meu caso aqui está no meu hub USB. Eu vou clicar aqui para poder ligar a minha máquina. E então eu vou vir aqui no meu teclado. Eu vou clicar aqui. Eu vou apertar F12. Até aparecer as opções de boot. Aqui na minha máquina. Você vai ficar apertando aí. Aí varia de notebook para notebook. Tem uns que é F10. Tem uns que é a tecla F2. Tem uns que são a tecla ESC. Você vai ficar tentando. Da tecla ESC até F12. Normalmente aí é ESC, F2 ou F10. Você vai ficar apertando igual se você estivesse jogando um videogame mesmo. Vai ficar apertando a tecla. E aí eu vou navegar com a seta do teclado aqui. Até a opção aqui do pendrive. No meu caso é esse aqui. O FI Sony. Que é o meu pendrive Sony de 8 GB. E eu vou dar um Enter nele. E aqui vai aparecer aqui o boot do Linux Mint. Que no caso aqui é o Linux Mint. Que eu fiz esse pendrive bootável. Se o caso for o POS ou o Linux Lite. Vai aparecer ele aí. Eu vou dar um Enter. E ele vai começar a iniciar. No caso aqui o bootável do Linux Mint. Que é o que eu escolhi aqui. Para fazer esse download. Essa instalação. Bom, primeiro aqui na área de trabalho do Linux Mint. Vamos clicar aqui em Install Linux Mint. Caso você tenha escolhido o Linux Mint. Se você escolheu o POP OS. Ou o Linux Lite. É uma outra forma. É um pouquinho diferente aí. Mas é basicamente esse passo. Só muda as vezes que já entra direto. Do POP OS eu tenho um vídeo. Vai seguir ou num card agora ou na parte final. Para facilitar aí a sua vida. E aqui no Linux Mint vamos dar aqui um Continuar. No português do Brasil após escolher. E depois aqui o layout do teclado. Aqui português do Brasil de novo. Vamos dar outro Continuar. Aqui vamos marcar a parte de instalar codecs em multimídia. Para você poder acessar o navegador numa boa. Assistir os seus vídeos. Ouvir suas músicas sem nenhum problema. E vamos aqui em Continuar novamente. Aqui já está selecionado automaticamente. Apagar disco e reinstalar o Linux Mint. Vamos deixar essa opção marcada mesmo. E vamos clicar aqui em Instalar agora. Fazendo isso ele vai fazer um particionamento automático aí. Do seu HD, do seu SSD. Para você não ter que mexer muito nisso. Mas se você quiser aprender um pouco melhor isso depois. Eu vou deixar um vídeo na parte final. Mostrando aí como particionar e tudo mais. Como entender um pouco melhor essa questão. Aqui vai mostrar as particões que estão sendo criadas. Vamos clicar aqui novamente em Continuar. Aqui ele vai vir para a parte de fuso horário. É só você escolher. Aqui no caso aqui está São Paulo. Você escolhe aí se foi esse fuso horário mesmo. Novamente aqui em Continuar. E aqui vai vir a parte para criar o usuário. Você vai colocar aqui o nome do usuário da sua máquina. O nome do computador já vem aqui automaticamente. Mas se você quiser mudar aqui alguma coisa pode mudar também. E aqui você vai escolher uma senha. Essa senha é muito importante. Anota ela em algum lugar. Não esqueça essa senha. Porque se você esquecer vai ter... Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai ter problemas depois. Então escolhe uma senha segura aí. Coloca aqui. Confirma. E aqui você pode marcar se você quer iniciar a sessão automaticamente ou não. Solicitar a senha aqui para entrar. Eu prefiro essa opção. E você clica aqui em Continuar de novo. E agora é só esperar o Linux Mint finalizar a instalação. Ele vai copiar os arquivos. Ele vai fazer toda a instalação. E eu vou adiantar aqui o vídeo. Porque demora bastante esse processo. Mas você não vai ver toda essa demora. E pronto! Aqui ele finalizou a instalação. Aqui eu posso clicar aqui em Continuar testando. Ou Reiniciar agora. No caso aqui eu vou clicar em Reiniciar agora. Para a gente já entrar aqui no Linux Mint. Clicando aqui em Reiniciar agora. Agora ele vai pedir para que eu dê Enter aqui. Para tirar o pendrive bootável. Porque senão ele vai reiniciar e vai acabar entrando pelo pendrive de novo. Então você tecla Enter e tira aí o pendrive. Despluga ele para o sistema iniciar pelo HD. Pelo SSD que a gente acabou de fazer a instalação aí. E pronto! Você vai reiniciar aqui. Vai iniciar o Linux Mint. E aqui você vai configurar, customizar o seu sistema ao seu gosto. Você vai entrar na loja de aplicativos. Vai baixar os programas que você quer. Entendeu? E eu tenho outros vídeos aqui mostrando sobre recursos do Linux Mint. Você pode ver aí a última review que eu fiz do Linux Mint. Que vai seguir no card agora na parte final. E aí você vai aprender a desbravar, a mexer bem mais. A ver os recursos que o Linux Mint tem aí para te oferecer. Como as notas que ele tem aí. É muito fácil fazer anotações, se organizar. Como o OrpNator que você faz transferência de arquivos de maneira fácil. Dentro do celular e do computador e por aí vai. Então assiste esse outro vídeo que vai seguir na parte final. Para que você venha saber como explorar melhor aí o Linux Mint. Bom, esse aqui foi o vídeo ajudando você a instalar um sistema Linux mais fácil de usar aí na sua máquina. Para você ter um desempenho muito melhor. Recentemente eu ajudei duas inscritas aqui do canal a fazer esse procedimento. E eu expliquei e tal, remotamente. Por isso eu fiz esse vídeo para ajudar você no passo a passo. Para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade. Eu espero que tenha te ajudado. Agora o meu muito obrigado aos apoiadores do canal. Esses nomes que estão aparecendo aqui. Que me apoiam tanto pelo Seja Membro aqui no YouTube. Ou pelo Padrim. O link segue na descrição do vídeo. Com o passar do tempo, você começando a assistir o canal. Acompanhando o canal. Vendo aqui os meus tutoriais. Te ajudando. Vendo que eles estão te ajudando. Estão agregando valor. Você pode se tornar um apoiador também. Me segue lá no Instagram. Me segue também no Twitter. Entra no grupo de postagens no Telegram. Assim você fica por dentro dos vídeos do canal. Das matérias do blog. E caso faça algum HikerCast. Que é o podcast aqui do HikerLinux. Eu também lanço por lá. Deixa aí um comentário se você achou difícil. Achou fácil. Conseguiu resolver. Não conseguiu. Pois eu vou tentar te ajudar aí pelos comentários. Espero ver você aqui no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau.